Oi gente, o vídeo de hoje é muito legal, não vou nem perder muito tempo aqui no início com vocês porque eu vou mostrar como que eu revesti essa escada inteirinha com porcelanato então vamos ver agora como que eu fiz, eu tenho certeza que se você tiver uma escada dentro da sua casa você vai querer fazer também, vamos lá? Pra começar, claro que a primeira coisa que a gente tem que fazer é escolher o revestimento que nós vamos usar pra revestir toda a escada aqui eu escolhi um porcelanato de 1,20x1,20 da Eliane Revestimentos ele é um modelo XL, que é maior do que os grandes formatos de 1,20x1,20 acima já é maior que os grandes formatos que é melhor pra você fazer pias, bancadas, revestiscadas, igual eu vou fazer aqui porque ele dá menos emendas então quando você for fazer esse tipo de coisa, tentem sempre escolher um modelo maior pra dar o mínimo de emendas possível depois de escolher o revestimento é hora de fazer o recorte deles aqui como eu vou fazer a minha esquadria, eu não posso tirar a medida certinha e recortar não eu vou deixar 1,5cm pra fora de sobra e 1,5cm pra cima de sobra porque ainda vem a argamassa, que é o tamanho do piso, mas a argamassa dá 1,5cm e eu vou deixar também pra lateral 1,5cm, porque eu vou colocar revestimento aqui também gente, eu só arrumo encrenca pra mim, só encrenca agora vamos aos cortes depois de ter todas as medidas dos degraus, faça os cortes tanto do espelho, que é a parte vertical, quanto a do piso mesmo, que é a parte horizontal após ter cortado tudo, faça os cortes em 45 graus pra fazer a colagem do piso com a parte do espelho, basta usar uma fita crepe e depois passar massa plástica ah, e lembrando que tem vídeo no canal explicando direitinho todo o processo de cortes de 45 graus, viu? e da colagem das peças pro encaixe das peças, nós precisamos usar um esquadro pra deixar a peça em 90 graus, tá? gente, depois de ter feito, colado todos os 15 degraus eu falo 15 porque a escada tem 17 degraus mas tem dois patamar o patamar a gente não vai fazer essa colagem, tá? o patamar a gente vai montar ele lá mesmo então depois de ter colado os 15 degraus, é hora de fazer o assentamento o assentamento é basicamente a mesma coisa que a gente faz em todos os porcelanatos, tá? só, que vai ser em N vamos lá pra eu te mostrar eu passei a argamassa na escada, em todas as partes, né? tanto na parte horizontal quanto na vertical isso você vai fazer normalmente retirando o excesso com a desempenadeira do lado dentado vamos passar a argamassa também no porcelanato depois colhe o porcelanato no lugar e vá ajeitando, ajustando mesmo usando um martelo de borracha se você quiser e um nível pra escada não ficar fora de nível se você quiser deixar uma caída mínima pra baixo pra água descer quando você for lavar, pode deixar mas se você quiser também pode deixar só no nível certinho o processo vai ser o mesmo pra todos os degraus lembrando que é sempre bom ficar conferindo se os degraus estão loucos ou fora de nível, tá? porque depois que você tiver colocado tudo é muito difícil você conseguir consertar isso então verifica na hora pra essas laterais, o que é que eu vou fazer? eu vou pegar o papelão, na verdade eu já peguei o papelão, né? coloquei ele grande que esse papelão é o papelão que vem na caixa mesmo do revestimento, você pode pegar ele colocar ele aqui como ele é grandão, né? de 1,20x1,20x1,20x1,20x1 então dá certinho vai riscar do lado de dentro igual eu fiz com uma caneta, um lápis e depois do lado de trás também você faz o risco e vai tirar o molde certinho tá vendo? esse molde aqui você vai pegar e vai colocar esse molde no piso e recortar aqui eu fiz do jeito que eu expliquei pra vocês peguei o papelão fiz o molde passei o desenho do molde pra peça e recortei fiz os 45 graus tanto na vertical quanto na horizontal, tá? a colagem vai ser o mesmo processo dos degraus usando massa plástica e fita crepe não vou negar, gente muito cansativo demorado uma semana inteira quase que eu demorei pra fazer tudo isso daqui então foi demorado mas valeu a pena, viu? ficou lindo esse porcelanato da Eliane é maravilhoso inclusive se vocês quiserem saber mais sobre todos os porcelanatos todos os revestimentos que a Eliane Revestimentos tem eu vou deixar o link deles aqui embaixo na descrição do vídeo pra vocês conferirem todas as novidades e todos os produtos deles deixa seu like, gente que deu trabalho demais nesse vídeo se inscreve no canal se você não for inscrito um beijão pra vocês e até o próximo vídeo tchau 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 Tchau